Pessoal, hoje tenho aqui um pedido para vos fazer Porquê? Porque eu de 2 em 2 anos Eu gosto de ter o meu ex-fregado Não faço todos os anos, 2 em 2, 3 em 3 E o que é que eu vou vos pedir? Eu vou vos pedir, normalmente eu pedia Só aos colegas do Booktube Desta vez eu não vou chatear ninguém É só mesmo para quem vê o meu canal Porque às vezes há colegas que também não veem o meu canal Eu não vejo os deles, vejo alguns Pronto, então o que é que eu vos quero convidar? O meu canal faz anos em Abril Não sei de qual o dia, tem que ir ver Mas não interessa, o que é que eu quero? Que vocês, quem quiser, sejam subscritores Sejam leitores, sejam criadores de conteúdo Tenham um canal ou não Não interessa Eu quero quem não tiver vergonha Há pessoas que têm vergonha Que mandem um vídeo É pá, uma coisa pequenininha 20 segundos, uma coisa, pá, pequena Para me esfregar o ego Que eu fico toda contente A dizerem É pá, eu sei que vocês vão dizer Parabéns para o canal São sete anos disso Eu já sei Mas porquê que vocês gostam do meu canal? Não, e não é esfregar o ego Eu quero saber, eu gosto de saber Quero compilar isso tudo Portanto, é só vocês apresentarem-se Olha, sou a Marina Jaquina Sou a Maria Jaquina E conheço o teu canal desde não sei o quê Gosto do teu canal por isto, por isto Os vídeos que eu gosto mais são estes É pá, sou isso Portanto, convido-vos Até que? 15 de Abril Como vos disse Não vou dar atrás de ninguém Manda quem quiser, está bem, pessoal? Façam com gosto Ah, mandem-me para o meu e-mail Por WeTransfer Que senão não cabe, não é? E uma coisa muito importante, pessoal Isto não é uma story Ok? Portanto, vocês não vão filmar assim Vocês vão filmar assim Não se esqueçam Isso é muito importante Isto é 16 por 9 Não é assim? Está bem, pessoal? Portanto, fica aí o meu e-mail Quando vocês quiserem Mandem-me Que eu agradeço-vos muito E depois, no dia do aniversário Eu vou postar Está bem? Tchau Tchau Tchau